Isso aqui é uma tabela que eu inventei de como conjugar qualquer verbo em inglês. Isso aqui você vai encontrar em todos os meus livros e tal. Em inglês, tudo é diferente do português porque a gente precisa de um auxiliar, na maioria dos casos, para conjugar o verbo. Em inglês, a gente não muda o verbo. Raramente você muda a forma do verbo. Já em português, você tem que mudar todos. E em inglês, como você não muda a forma do verbo, você tem que usar o pronome. Sempre tem que ter um sujeito na frase da pessoa. Então é muito importante esse domínio do auxiliar, senão você não consegue conjugar nenhum verbo. Se você aprender bem essa tabelinha aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma. Essa tabela eu fiz em quatro tempos principais, que são presente, passado, futuro. São os três principais. E também eu acrescentei aqui o futuro do pretérito, que nada mais é do que o nosso ria no português. Comeria, beberia, falaria. Na tabela eu coloquei a palavra verbo. E onde tiver a palavra verbo, você vai substituir pelo verbo que você quiser. Só que o mais importante de tudo, de todos os verbos em inglês, são iguais. Menos o verbo to be. Quando a gente fala do verbo to be, a gente fala de cinco palavras. Am, is, are no presente. E was e were no passado. E além do to be também, os anômalos ou modais, que são o can, passado de can, que é could, may, might, que é passado de may, should e must. Então quando a gente usa esses verbos, essas exceções, aí você não vai usar o auxiliar. Já é totalmente diferente a forma de conjugá-los. Então você vai inverter com o verbo ao invés de usar o auxiliar na interrogação, por exemplo. Então vamos ver como que fica para conjugar qualquer verbo. Primeiro, o mais interessante aqui, que é o interrogativo. Para se fazer uma pergunta em inglês, você sempre vai começar a frase com um auxiliar. No presente, eu vou começar com o do. Se o sujeito da frase for outra pessoa, que a gente considera no português como terceira pessoa, né? Ele ou ela, he shit. Mas na verdade isso aqui é você que vai colocar. Em geral vai estar o nome de alguém, o Pedro, o Zé, a Maria, o professor, uma descrição de alguma pessoa. Então qualquer outra pessoa. Quando você vai estar falando, você está falando com alguém. E quando você se referir a uma outra pessoa, é que a gente vai usar na verdade o does. Então, do I e o verbo. Do you verbo. Quando chegou no ele ou ela, a gente acrescenta, coloca o does ao invés do do, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um verbo. O verbo work. Do I work? Eu trabalho? Do you work? Você trabalha? Does he work? Ele trabalha? Does she work? Ela trabalha? Does it work? Do we work? Nós trabalhamos? Do you work? Vocês trabalham? Do they work? Então você vai manter, onde tiver a palavra verbo na tabela, você vai sempre manter o verbo na forma normal dele, sem mexer em nada, absolutamente nada. Então você só muda o auxiliar. Para que serve o auxiliar? Colocar naquele tempo. Ele é que faz a conjugação do verbo, então aqui, por exemplo, no presente. Então no presente, na verdade, são dois auxiliares. Para mim fazer uma pergunta no passado, basta eu começar com o did. Usei did, todas as pessoas são iguais, vai ficar did, pessoa, verbo. O verbo vai ficar normal no presente, na forma infinitiva dele, sem usar o to, é claro. Então, did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Então você não vai mexer. Então, eu trabalhei, você trabalhou, ele trabalhou. Tanto faz a pessoa. Só existe diferença em inglês de uma pessoa para outra no presente. No passado, todo mundo igual. No futuro, começa com o will, pessoa, verbo. Todo mundo igual também. Então, eu trabalharei, você trabalhará, ele trabalhará, nós trabalharemos e assim por diante. E no futuro do pretélico é o nosso uria, no português, basta começar com o would, pessoa, verbo. Isso aqui você tem uma lição que é a mais importante em uma videoaula, que é sobre os auxiliares. Então você vai aprender a fazer perguntas, a videoaula é a mais importante de todas. Então você não vai ter dificuldade nenhuma nisso aqui. Aqui eu só estou dando um exemplo na tabela para ficar mais fácil de entender. Então, o would é o nosso uria. Would I work? Eu trabalharia. Would you work? Você trabalharia. Would he work? Ele trabalharia e assim por diante. Para se fazer uma frase negativa em inglês, basta colocar o não. Só que o não em inglês não é nem no e nem not sozinho. Você vai colocar sempre um auxiliar junto com o not antes do verbo. Então você vai pôr a pessoa, não, verbo. Igualzinho em português. Só que o não é auxiliar mais o not. Então, no presente, vamos usar o do e o does mais o not. O do mais o not é don't e o does mais o not, doesn't. Então, o exemplo, I don't e o verbo. I don't work. Eu não trabalho. You don't work. Você não trabalha. Quando cheguei no ele ou ela, vou colocar o does mais o not, que é doesn't. Então, he doesn't work. Ele não trabalha. She doesn't. Ela não trabalha. E assim por diante. Então, não muda nada no verbo. Você só muda no auxiliar. No passado, não muda nada. Didn't para todo mundo. Então, não no passado é didn't. I didn't verbo. Olha só. Você não fala, por exemplo, I know e nem I not. Não existe isso em inglês. Então, tem que ter o auxiliar. Se você falar, I know, é o verbo no, que é saber e conhecer. Então, o sujeito pergunta, do you speak English? Você vai falar, yes, I do. Ou no, I don't. Ou I don't speak English. Eu não falo. Se você falar, I know speak English, ele vai entender como você falar que eu sei falar inglês, que é o verbo saber. Então, cuidado com isso aí. Aconteceu isso com uma aluna da pousada. Ela foi me explicar no primeiro dia de aula que o gringo, ela falou, ah, mas eu falei que não falava inglês e ele continuou falando comigo. Aí, ela falou, na verdade, I know speak English. Ela falou, eu sei. Então, na verdade, a gente fala, I don't speak English. I don't drink. Eu não bebo. I don't smoke. Eu não fumo. E assim por diante. Então, tem que usar. No passado, basta usar o didn't. Não tem diferença de pessoa. No futuro, o will not, a gente coloca o want. I want e o verbo. Por exemplo, I won't work. Eu não trabalharei. E no futuro do pretéter, o iria, também não tem diferença de pessoas, a gente usa o wouldn't. É o would mais o not. I wouldn't work. Eu não trabalharia. E assim por diante. Pra fazer a forma afirmativa do verbo. Lembrando, gente, isso aqui eu tô falando dos verbos normais. O to be tá fora. E os anômalos também tão fora, né? Então, só pra qualquer verbo, menos o to be e os anômalos. Afirmativo, aí já quem vai conjugar o verbo agora sou eu. Quem conjugou antes, no interrogativo e no negativo, foi o auxiliar. Agora sou eu que vou conjugar o verbo. Então, pra fazer uma frase afirmativa, você vai pôr a pessoa e o verbo no tempo, cada um de um jeito. O presente é igualzinho o português. I e o verbo. Por exemplo, eu trabalho, você trabalha. Beleza. Nós trabalhamos. We work e tal. Só que quando eu chego na terceira pessoa, que é onde eu usei, na outra pessoa, que é onde eu usei o does, né? Eu vou colocar um S no verbo. Então, I work, you work, he works. She works. Eu apenas acrescento o S no verbo. Quando é outra pessoa que faz alguma coisa, a gente acrescenta o S. Na escola, em geral, o pessoal enfatiza muito alguns verbos. Quando você vai colocar o S, isso aí não dá pra você pronunciar. Por exemplo, o verbo kiss, que é beijar, né? I kiss you kiss. Quando eu vou colocar no ela, she kiss. Kiss, aí eu tenho que colocar um S. Kiss. Não dá. Quando não dá pra mim colocar o S na pronúncia, eu vou acrescentar S. Então, kisses, por exemplo. Então, existem umas terminações, algumas coisas sobre isso aí. Mas é o seguinte, você tem que saber a hora de colocar o S. Então, o foco aqui é você saber que você tem que conjugar o verbo direito. Aí, o ES são algumas exceções e tal. Se você não souber colocar o S, não adianta nada. Então, você vai pelo som. Se o som ficar horrível quando você coloca o S, aí você coloca é S ao invés do S. É a mesma coisa. Passado. Aí, eu vou colocar pessoa e o passado do verbo no afirmativo. Aí, existe aquele monte de tabela de verbos irregulares. Verbo regular quase a gente não vê, mas irregulares tem bastante tabela. Mas você só usa o passado na forma afirmativa. Na interrogativa e na negativa, você usou did ou did. Então, o verbo fica normal. Você só modifica o verbo no afirmativo, no passado. Futuro, basta pôr pessoa, will, verbo. Sem modificar nada. I will study. Eu estudarei. You will drink. Você beberá. Então, não muda nada. Iuria, futuro do pretérito, a mesma coisa. I would, verbo. Eu would, I would study. Eu estudaria. You would play. Você jogaria. E assim por diante. Então, resumindo. Se você aprender bem essa tabela aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma em conjugar nenhum verbo da língua inglesa nos quatro tempos, que são os principais. Ok? Isso é o IUP. Acesse o site inglesecreativo.com.br e adquira o material que no material você vai ter nos livros o CD de MP3, que eu vou explicar isso aqui bem detalhado. Aí você vai fazer passo a passo, fazer frases, construir. Então, o material é muito bom. É isso aí. E aí E aí E aí